No vídeo de hoje eu vou matar o Warden no ArtCore. Vai da merda, vai da merda! Sim, vou matar o Warden porque muitos de vocês, pelo menos vá no chat das lives, dizem que eu não matei o Warden quando eu escolherei a Ancient City pela segunda ou terceira vez. Dizem sempre que apenas foram os golems que eu mesmo invoquei é que mataram o Warden e sim, por acaso é verdade, eu fui ver as estatísticas do meu mundo de ArtCore e ali diz que não tem nenhum Warden morto. Portanto, hoje vou arriscar a minha vida e vamos matar o Warden hoje. E então é isso, agora vamos nos preparar para a luta contra o Warden. Porque ainda não preparei bem os meus materiais porque no dia anterior teve live. Quer dizer, no dia anterior em que eu estou agora a gravar, não no dia em que o vídeo está a sair. Mas bom, bora só tirar daqui os shaders e bora preparar as coisas. Primeiramente, eu vou precisar de um pouco de lã, só mesmo para nerfar ali um pouco o lugar. Mano, essa cena aqui eu acho que nem lã tenho. Uau, tem uma lã. Uma não vai dar não. Fala, não me diga! Portanto, é isso. Nós vamos agora à nossa mob trap e vamos fazer ali um muitão de lã usando o fio. Mano, vais-me dizer que eu também não tenho fio aqui. Mano, eu só tenho fio suficiente para fazer uma lã. Então era aqui que estava o meu fio todo, ok. Vamos fazer aqui um muitão de lã. Acho que este aqui, 57 lã, já é o suficiente. Então vamos precisar de poções de visão noturna. Isso é óbvio. Porque, né, eu não quero ficar cego ali. Uma ova depois. Ok, vamos só aplicar aqui uma redstone. Só mesmo, né, para durar um pouco mais. É verdade. Outra coisa que eu me esqueci é que nós vamos precisar de algumas Enderpearls só mesmo para dar o fora dali quando o Warden spawnar. Agora, isso aí, mano. Eu duvido que afinal tenham. Eu não entendi esse final. Quer dizer, não entendi foi nada. E pronto, temos aqui as nossas poções. Então, temos aqui as nossas poções. Temos aqui Enderpearl. Temos aqui lãs. Depois temos aqui as nossas ferramentas. Arco peitoral. Maçã dourada, mano. E acho que vou fazer algumas. Enderman, como é que é? Vagabundo. Concordo. Então, comprei aqui umas quantas maçãs. É isso. Bora lá fazer aqui um pack de maçã dourada. Eu sei que não vou usar isto tudo, mas tipo, mano, sei lá. Vai que nós precisamos de um muitão, né? E então, para começar, é óbvio que eu não vou lutar contra o Warden tipo, à maneira normal, tipo PvP. Não, mano. Isso é praticamente suicídio. É verdade. Portanto, o que eu vou fazer é uma trap ao Warden e depois vou ficar a spamar um muitão de flechas. Eu sei, eu poderia matá-lo outra vez com os golems e depois dar apenas um hit e matá-lo. Mas não, eu acho isso muito arriscado. Não estou afim de perder o meu mundo hardcore dessa maneira. Agora nós vamos ser abençoados pelos nossos deuses aqui do mapa hardcore. As pessoas que são novos aqui no canal devem estar muito à toa. Quando o Enderman ainda está chateado comigo. Mas é isso. Deus Gamakiji, me que é? Abençoa-me. Por favor. Vamos precisar da tua benção. Vamos só falar aos outros deuses, que é o deus Guaraná e a deusa Dolly. Eles nunca saíram daqui, mano. Eles estão sempre aqui no mesmo lugar. Eita, peraí. Tá, nice. Deus Guaraná, me que é? Deus Adoli. Boas. Oxi. Mano, está aqui uma bruxa. Por favor, não mates os deuses. Não. Isto agora vai durar um bocadinho até o efeito acabar. E nós recentemente conseguimos um Axolotl roxo, que é o Axolotl mais raro do jogo. E é o Jorge Júnior. Porquê Júnior? Porque na minha skin temos o Jorge, o Deus Jorge. Uma Golden Apple para ti e uma Golden Apple para o Jorge original. E pronto, sendo sincero, eu acho que já estou pronto para lutar contra ele. Tipo, acho que isto aqui é o suficiente. E com isto aqui tudo dito, espero que vocês gostem deste vídeo. Por favor, deixe o like. Comentem já o que é que vocês acham. Se é uma boa ideia, se é uma péssima ideia. Porque muita gente quer que eu mate o Arden, só por dizer que eu já o matei. E muita gente quer que eu não o mate, porque é bem provável que eu morra. É verdade. É, isso aí vai ser complicado se morrer. Ah, e já agora inscreve-te e partilha o vídeo. Mas é, nós agora vamos aqui em direção ao nosso portal do Nether. E enfim, chegamos aqui ao Nether. E é, vocês estão a ver aqui mais um projeto maluco. Que é a partir mais de 10 mil bedrocks no survival. Na live passada, nós quebrámos até 849 bedrocks. Mas pronto, eu tenho aqui as coordenadas do portal que eu tenho até a Ancient City. Portanto, é menos 7500. Mano, vou ter que voar muito. Uma hora depois. Ok, se não me enganei nas coordenadas, o meu portal deveria estar já aqui perto, suponho eu. Agora imagina que eu tinha me enganado nas coordenadas. Isso aí seria péssimo. Ok, acho que é isto. Desejem-me sorte. É que eu nem sequer sei se tem algum Skull Shrieker que vai spawnar o Arden. Portanto, eu só espero não ter que ir explorar outro. Outro Ancient City. Portanto, por favor, desejem-me sorte. Bora lá matar o Arden. Eu acho que tem tudo. Tenho aqui um totem extra. Deixa-me só fazer o seguinte. Colocar aqui mais uns quantos totems no meu inventário. Todos os dias que nós lutamos contra um Arden, o Arden é muito perigoso. Isto aqui pode dar tanto como errado, como certo. Enfim, bora lá. Spawnamos no lugar certo. Agora só vai. Mano, nossa senhora. Há tanta pequenavinha aqui. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou só colocar aqui um balde de água. Porque se caso der problema, é só vir aqui e tá feito. Ou já começa. Pronto, temos já aqui a nossa poção. Temos que encontrar um Skull Shrieker que é o que spawna o Arden. Mano, eu tô com um boi medo. Já começa o medo, graças. Ainda nem sequer spawnou. Já tô a ficar com medo. Mano, ainda tá aqui uns Iron Golems que eu spawnei pra matar o Arden. Tá, eu vou ver onde é que tá primeiro o Skull Shrieker aqui perto pra spawnar o Arden. Pois aí sim vou fazer a trap pra matá-lo. Uma hora depois... Mano, é que tá mesmo complicado. Não tô a encontrar nada. Acho que nerféi isto tão bem, tão bem que olha. Não, tá ali um. Mano, falta só um. Eu não acredito. Ok. Afinal, não nerféi isto tão bem como eu pensava, mano. Epá. Isto aqui podia ser a minha morte se eu quisesse, tipo, refazer aqui a Ancient City. Eia, nossa. Ok. Já se onde é que tá um... Tá aqui outro. Oh, não. Temos que fazer isto de uma forma muito boa. Já sabemos onde é que tá um Skull Shrieker. Portanto, eu acho que posso usar esta torre que é pra subir. Eu não spawnei. Mano, eu já tô com o coração a mil. Eu já tô com o coração a mil, mano. Não dá. Eu não sei quantos blocos é que eu vou subir. Eu só sei que vou subir um montão deles. Porque, né, mano. Sejamos sinceros. Eu não quero perder o mundo. Muito menos pra um Arden. Eu acho que isto aqui são 20 blocos, mano. Mano, isto aqui vai ser o seguinte, certo? Ah, ok. Obrigado. Um Dima. Por que não? Por que não, né? Então, o que eu quero fazer aqui é o seguinte. Vou adicionar esta Strap Door. Certo? E vamos rezar que isto aqui seja suficiente. E a nossa poção tá acabando. Isto dá medo. Isto aqui dá medo, mano. Isto aqui dá muito medo. Cagão. Mano, isto aqui... Oh, eu vou contar deste aqui de cima. Porque, certo? Oh, menos 51. Ok. Menos 33. Ok. Aqui ele ainda consegue chegar aqui. Mano, eu vou só subir mais estes 3 blocos. Vai que ele não consiga acertar, né? Mano, é que eu tô com tanto medo. Por favor, pessoal. Inscrevam-se. Partilhem isto ao máximo. E, sei lá, deixa o like também, mano. Porque isto aqui... Ai, ai. Meu coração vai falhar. Não vai aguentar. Vou tomar um ataque cardíaco. Eu vou fazer aqui um make-up teste. A ver se eu consigo nadar isto tudo. O meu plano seria o seguinte. Era spawnar o Arden. Depois vir aqui assim. E depois já era só vir aqui a nadar. Vir aqui. Está feito. Depois tirava a água. Ia tentar vir para aqui. E depois spamava flechas. E era isso. Ah, eu já estou ficando tipo bué. Nervoso, mano. Nossa Senhora, mano. Estou soando bué. Ok. Acho que vou preparar aqui também as god. Vai que eu preciso. Eu tenho que partir isto aqui assim. Eu acho que partir a lã não faz nada. Não, é a segunda vez, mano. Calma lá, oi. Terceira. Pessoal, este aqui é o último. O último chamamento. Meu coração já está a mil, mano. Tá, vou mandar aqui assim uma flecha. Por favor, que isto aqui não dê errado. Spawnou. Coral. Sobe, 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 sobe. Come já uma golden. Eu só preciso saber onde é que ele está. Ele está ali. Ok, não consigo ver. Eu vou descer só um bocadinho. Eu não o vejo, mano. Não sei onde é que ele está. Está ali. Não consigo acertar. Mano, não. Acertei nele. Ok, nice. É hora de tirar a água. Não, não. Tu não consegues me acertar aqui. Vai para o caneco. Ele consegue acertar sim. Não acredito. Ele consegue acertar sim, mano. Mentira. Mano, são 20 blocos. Não, espera aí, pessoal. Eu vou à net pesquisar quantos blocos é que o Rai Sonic consegue alcançar. Pessoal, ainda sei quanto a vocês, mas aqui diz 6 a 20 blocos. Não sei. Não sei mesmo. Não sei. Não faço a mínima ideia. Mano, é capaz de chegar aqui. Mano, aqui já não chega. Vai tomar no cu. Ok, nice. Vai, meu puto. Boa. Não, ele não entrou. Estás a brincar comigo. Ele não cai. O quê? Estou nem aí. Eu vou te matar, seu filho de uma mãe. Eu vou te matar. Mano, eu nunca cliquei com tanta força no meu shift. Estou nem aí. Eu vou te matar pela primeira vez. Eu é que sou o vencedor desta batalha. Mano, eu não sei quantos isso é que eu já lhe dei. Matei. Matei. Não acredito. Eu matei o Warden. Não, mano. Agora sim. Agora sim. Estatísticas. Mobs. Warden. Onde é que ele está? Matei o Warden. Pessoal, isto aqui merece muito o vosso like. Por favor, partilhem ao máximo. Porque, nossa senhora, matar o Warden no hardcore é mesmo muito lixado. E ele conseguiu-me acertar. Eu tive que comer não sei quantas Golden Apple. Acho que umas 3 ou 4. Agora vou ter que partir aquele Skirt Shrieker. Não, senão ele lixa tudo. E aquele ali também. Aquele filho da mãe. Mano, acho que agora sim, oficialmente, consigo dizer que nerfei a Ancient City por completo. Portanto, podemos voltar para casa com o nosso prémio. Nos vemos daqui a meia hora porque o caminho é muito longo. Ok, finalmente, em casa, mano, nossa senhora. Ainda não acredito que eu matei o Warden. Foi assustador o facto de a internet dizer que é de 6 a 20 blocos. E eu ter feito exatamente, acho que uns 22 ou 23 blocos. E tive que subir mais uns 4, acho eu. E tipo, mano, ele ainda me acertou. Eu tive que comer umas contas Golden. Como assim? Mas é isso. Vamos terminar já o vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. De, né? Desta treta toda. Enfim, nos vemos no livestream. Deixa o like. Comenta alguma coisa. Inscrevam-se. E tchau.